Filho, vai comprar pão? Tá bom Cadê o pão? Não tinha Como que na padaria não tem pão, Rafael? Eu perguntei pro padeiro se tinha pão e ele disse que o pão tinha acabado de sair Então mais tarde eu volto pra ver se o pão já chegou Sua anda! O que eu fiz de errado? Vai limpar seu quarto! Se o quarto é meu, eu limpo a hora que eu quiser O quê? Eu disse nada não Não interessa se o quarto é seu, a casa é minha Ah é? Então vai limpar Porque eu tenho que fazer tudo o que você manda Porque enquanto você morar debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu mandar Ah é? Tá bom Alguns momentos depois Cadê o Rafael? Eu mandei ele lavar a louça até a cor ele não lavou Ele disse que não vai mais lavar e não vai mais molhar debaixo do seu teto Quê? Ela não falou nada de morar em cima do teto, então lar doce lar E aí E aí